A gente pode ter a opinião de pessoas que trabalharam a vida inteira com futebol e que podem dar ideias, podem dar sugestões, debater. Como é que você está sentindo esse momento que a CBF está vivendo, em que as portas foram abertas, a gente tem a oportunidade de ter um evento como esse e vocês poderem ajudar, não é? Acho que o microfone dele está desligado. Está? Fala aí, vai falando. Espera aí. Fica com esse aqui que eu pego outro. Alô. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês e dizer do orgulho de participar desse comitê. Quando eu fui convidado, eu trabalho pela Esporte TV e é claro que a Esporte TV me deu a liberação para participar. E houve alguns comentários, porque não participa só como atleta eu. Participo eu, Carlos Alberto Torres e o Edmilson. E o Brasil tem uma coisa interessante. O japonês, quando ele é velho, ele é sábio. Aqui, o velho no Brasil, ele é burro. O cara no Japão, ele dá uma frase, o cara diz, é sábio, que inteligência. Aqui é burro. Então, aí você recebe algumas críticas, porque você já está ultrapassado, você está velho. E eu tenho uma história dentro da seleção. Eu joguei a Copa de 90. Eu joguei a Copa de 94. Eu acho que... Se você me perguntar se eu poderia fazer mais pelo futebol brasileiro, eu diria que sim. Mais e muito mais. Eu tenho uma vontade que isso melhore. Eu tenho uma vontade que as coisas caminhem bem. E quando eu recebi esse convite, eu recebi como uma convocação, da minha primeira convocação para a seleção brasileira. Com orgulho, com vontade de ajudar. Com vontade de realmente fazer alguma coisa pelo meu país. E vocês podem ter certeza que eu vou fazer. Eu e o grupo de pessoas que foram escolhidos para fazer esse projeto. Para mim, essa é a pior de todas. O calendário. O pior de todos. Tem o futebol feminino, conselho de ética. Enfim, várias coisas que são importantes. Mas o calendário mexe com tudo. Então, quando eu recebi essa proposta, aceitei. E fui escolhido para trabalhar com o Manoel Flores, com toda a rapaziada aqui. Realmente, o que eu quero passar para vocês. As coisas vão acontecer. O problema do Brasil é que as coisas querem fazer muito radicais. O Brasil é muito grande. A gente tem presidentes da Federação de Manaus, Sergipe, Pernambuco. Enfim, 27 confederações. Federações que cada uma pensa de uma maneira. Cada uma, que é claro, puxa um pouco para o seu lado. E você tem que respeitar. Fora isso, o Manoel deu uma declaração. Na chegada dele aqui, tinham seis campeonatos. Hoje tem 14. E quando você fala de melhorar, aí vem mais um. Agora, a Supercopa. Que se pede para ter mais quatro jogos, não é, Manoel? É difícil, gente. É difícil. A gente tem que moralizar. É agora ou nunca. Se eu sentir alguma coisa, vamos embora. Eu estou aqui para melhorar o futebol. Quando eu recebi o convite, o Manoel e todos, Walter Feldman, todos os presidentes, chegaram para mim e falaram, faça o que você pensa. Fale tudo o que você pensa. É claro que tudo não é só a verdade. Às vezes você quer fazer uma coisa e você tem que respeitar as votações. E um comitê que foi formado. E esse comitê, eu quero parabenizar. São pessoas seríssimas. Está aqui um grande amigo meu. Uma pessoa que está sendo muito importante. E a melhor frase, ele falou no início do comitê, que é o professor Parreira. Ele falou assim, o comitê tem um problema sério, porque ele tem que tratar do lado político, financeiro e do atleta. Não é, professor? E o técnico. São três coisas que você tem que tratar. Financeiro, político e técnico. que ele falou assim, isso é coisa, tarefa para gênio. E é. E é. Quando você ajeita tudo, quando a gente começou a conversar, fez três, quatro reuniões, aí agora aparece mais um campeonato para mudar tudo. Eu não sou contra a Liga. Eu não sou contra esse campeonato. Agora, a gente tem que ter um parâmetro. Senão, não vai acabar nunca. Não tem data. E outra coisa que a gente tem que acabar, Manuel, quando você iniciou a falar a respeito da entrada dos jogadores, eu queria fazer um alerta para a CBF. Aconteceu dois fatos que, para mim, se chama falta de respeito com o público e falta de consideração. Eu não falo do clube, porque são torcidas grandes e maravilhosas. a entrada do Flamengo, deixando o Vasco esperando. Ali, para mim, foi uma falta de respeito em Manaus. Tinham que entrar juntos. Isso é uma falta de respeito. Podia ser Flamengo, Vasco. E quando, na Liga, o Fred estende a mão e o seu Rodrigo não aperta a mão. Isso é falta de educação. É isso. Você vê. Quando eu falo do Flamengo, ali tinham as crianças esperando. Na Champions League, entre os dois times. Então, a gente precisa ter calma e ser educado. Ontem se falou muita educação. Isso a gente não tem. Não tem, porque começa pelos dirigentes. Porque tinham que entrar juntos. Não é o dirigente da CBF, é o dirigente dos clubes. Tem que ter um respeito ao torcedor. Porque é ele que paga. Quando se fala na melhoria do sócio-torcedor, se não tem respeito a esse sócio-torcedor. A segunda maior arrecadação hoje de um clube é o sócio-torcedor. Quando eu fui ao Real Madrid, o cara disse, senta aqui comigo. Aqui você joga, mas tem três jantares por ano que você tem que participar com as penhas, que são torcidas organizadas. E eu tinha que ir. Porque estava no meu contrato. Se fala tanto em respeito ao torcedor, estou na entrevista, não. É no dia a dia. Ali tem crianças. Então, eu queria alertar isso, porque tem que pegar forte essa falta de educação com o torcedor brasileiro. Que a gente tem que trazer de volta. Esse resgate ao torcedor. Aí depois fala, ah, mas o Barcelona vai ser, vai estar na frente. Então, isso tem que começar de nós, dos dirigentes, dos jogadores, de nós da imprensa. eu sempre acredito no futebol brasileiro, mas acredito no trabalho. E esse trabalho tem que ser sério. Quando me convidaram, eu acreditei em vocês. E acredito. Gente, é muito fácil falar. Eu vi muitas críticas de algumas pessoas que eu guardei para mim quando eu assumi, junto com o Carlos Alberto, o Edmilson e o Parreira, em relação ao posto. Alguns antigos tinham que ter uma turma nova. eu acho que o respeito a alguém que fez alguma coisa pelo Brasil, ela tem que ter. Eu fui uma vez numa reunião com uma pessoa, um holandês, gravem isso. Um holandês numa reunião, eu estava com o meu amigo, está ali o Alexandre Torres, um abraço também para o meu amigo Jair Pereira, que está aqui. E eu e o Alexandre estavam numa reunião e o cara falou assim, não queria que eu estivesse lá, estava meio incomodado. O cara chamou ele, o holandês, amigo, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu sou holandês. Eu quero dar um abraço em Ricardo. Ele me deu um abraço. Ele disse, sabe por que eu estou abraçando o Ricardo? Porque vocês são cinco vezes campeão. Eu não tenho um título mundial. Esse título, ele tem que ser respeitado. E respeitado por todos nós. E respeitar quem fez história. E essa história, ela não começa em 94, nem em 2000, ela começa em 58. E começa até antes. Então, esse resgate que a CBF está tendo com os ex-atletas, não é com o Ricardo Rocha, com todos, como nós estamos sendo aceitos, eu nunca estive aqui dentro dessa casa. Então, eu quero agradecer a oportunidade de poder ajudar. E vou fazer ao máximo. Como atleta, hoje eu vou fazer do outro lado. E quando a minha empresa, a Esporte TV, me liberou para participar, ele falou, claro, trabalhe pensando em prol do futebol brasileiro, em ajudar o futebol brasileiro. Então, as minhas ideias, elas vão ser compartilhadas por todos. Então, o que eu quero falar para vocês é que o comitê, ele existe. Tem fenômenos radicais que querem mudar de uma hora para outra. Todo um calendário. Não é assim. É como o Parreira falou, coisa de gênio. Coisa de gênio. A melhor frase, professor, coisa de gênio. político, financeiro e técnico. Porque tem os jogadores envolvidos que você tem que respeitar. Que você falou bem, 30 dias de férias, 25 dias. Isso já é uma conquista. Mas temos que conquistar mais. Vamos lutar para melhorar o futebol brasileiro. Em cima do que você está falando, Ricardo, foi uma conquista vocês conseguirem, Manuel, no calendário, 25 dias de pré-temporada. Porque a gente tinha uma série de problemas com jogadores que voltavam das férias até recuperar esse jogador, começar o campeonato, o tempo era muito curto. Chegava no meio da temporada, o jogador estava no departamento médico. Foi uma conquista. Só que agora os clubes estão usando esse período que seria exatamente para recuperar o jogador das férias, para que ele comece bem a temporada, para participar de outras competições. Isso não acaba atrapalhando toda a conquista? Olha, Vanessa, sem dúvida, a gente entende que um período de 25 dias de pré-temporada, geralmente, quem tiver aqui mais inserido no contexto do clube pode explicar melhor. mas, a princípio, os primeiros 10 dias são 10 dias ali de retomada de processo, chegaram de férias, estão se condicionando fisicamente, exames médicos, por aí vai. Depois, os 5 também continuam se preparando. Os últimos 10, a gente tem percebido que, desde a criação da conquista dos 25 dias de pré-temporada, os últimos 10 dias os clubes têm usado para realizar torneios amistosos. Torneios amistosos, que o clube pode testar um valor novo, começar a ter um ritmo competitivo. Isso, a princípio, tendo caráter amistoso, a gente não impede, pelo contrário, a gente até estimula. Então, o clube vai, tem clubes indo para a Florida Cup, que é um campeonato que está indo, que está muito em voga ultimamente, outros torneios. Isso abriu essa possibilidade, que também era uma demanda, não só a questão da pré-temporada para a preparação, como também a possibilidade de viajar, de enfrentar forças de Europa, de Estados Unidos. Então, esse período possibilitou isso, tanto que esse fenômeno recente de cruz viajando para os Estados Unidos. Para caráter amistoso, o que a gente não quer, e está previsto em regulamento, são competições oficiais, dentro de ir para a temporada, porque aí é outro caráter de competição. Como costuma falar na linguagem boleira, o bicho pega ali, então é oficial. Quando é oficial, a gente não só não recomenda, como está previsto esse regulamento, e a CBF não autoriza competições nesse período de pré-temporada oficial. E, Manuel, em relação a isso, também tem o meu amigo Juninho ali, Gonçalves, que jogou na Europa, Juninho Paulista. Na realidade, quando você faz esse tipo de jogos de pré-temporada, isso nem conta como jogos. Eles fazem, eles levam 40 atletas, todos jogam, um joga meia hora, o outro, aqui no Brasil, o cara joga num torneio desse e perde, o treinador já chega ameaçado de queda. A verdade é essa. E por quê? Quem são culpados? A gente, que faz parte um pouco da imprensa, que julga o trabalho do treinador, de que julga o trabalho do treinador em 10 dias, 15 dias. Na Europa, eu joguei no Real Madrid. Isso aí, o cara de Ricardo vai jogar 30, o Juninho vai jogar 20, Gonçalves 10, e era tudo automático, não tem história. Ah, eu vou jogar mais 10. Não existe isso de o jogador pedir. Ali é assim, claro. Então, aqui no Brasil, tu vai no torneio desse, tu perde dois jogos ou três, você chega ameaçado no Brasil de queda sim. É verdade. É essa a nossa mentalidade. E isso a gente tem que mudar. Por isso que eu venho em defesa, às vezes, dos treinadores também brasileiros, que a gente precisa ter um pouco de paciência. mas isso é outro assunto. Então, isso não conta na Europa como jogos. Isso são amistosos que todos vão participar há pouco tempo. E isso é bom na preparação, principalmente na física hoje. Sem dúvida. E essa pré-temporada possibilitou isso daí. Jogos amistosos. Hugo, essa pergunta é para você. É a pergunta do Lindbergh, da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. Ele pergunta assim, gostaria que o senhor falasse sobre as vantagens e as desvantagens de se realizar a Libertadores e a Sul-Americana juntas ao longo do ano, como é na Europa, com a Champions e a Europa League? Quais as dificuldades de adotar o modelo europeu? Está funcionando? Vê aí, troca. Obrigado. Bom, já se vamos falando antes com algumas pessoas a respeito. Obviamente, tentar mudar o esquema que a gente tem dos torneios. é um trabalho, um processo a longo prazo. Como falou também Ricardo Rocha, não pode ser uma coisa do dia para a noite. Tem que ser com um trabalho, com um análise lento e bem analítico e lógico para poder mudar as competições. Hoje, a realidade nossa é que o primeiro semestre está com a Copa Libertadores da América e o segundo semestre com a Copa Sul-Americana. A possibilidade de juntar as duas competências e fazer juntas ao longo de todo o ano vai trazer muitas mudanças, não simplesmente no sistema do torneio, vai trazer mudanças nos sponsors, na televisão. Ou seja, tem que ser uma situação muito analisada e estudada. A gente já tem essa possibilidade na mesa de estudo para ver qual é a possibilidade do pró e o contra para poder fazer os dois torneios juntos. Basicamente, desde o ponto de vista de competições ou de qualidade do torneio que a gente vê, uma competência não pode ter os mesmos times. Hoje, na nossa realidade, a Copa Sul-Americana tem times que jogaram na Copa Libertadores. Por quê? Porque os regulamentos das federações permitem classificar um time de acordo com os critérios que eles acordam. Um critério para a Copa Libertadores e um critério para a Copa Sul-Americana. E muitas vezes o campeão geral do torneio classifica para os dois torneios. Então, vai ter que fazer uma mudança muito grande não somente desde o ponto de vista da Conmebol, mas também das federações. Pero, obviamente, tem que ser uma situação que deve ser analisada desde todos os pontos de vista. Como o Dr. Parreira falou, também deve ser um ponto de vista analisado desde a parte comercial, econômica, financeira, técnica e, obviamente, desde o ponto de vista da Conmebol. Manuel, tenho uma pergunta para você feita pelo Dunga. Pode rodar o vídeo para a gente, por favor? Só está sem áudio aqui. Bem, Manuel, todos reclamam do calendário do futebol brasileiro. E a principal reclamação é que tem jogos do Campeonato Brasileiro quando tem jogos da Seleção Brasileira pela eliminatória no calendário da Seleção Brasileira. O que se pode fazer e o que está se fazendo para melhorar a situação? Bem, agradeço a pergunta, professor Dunga. Como eu disse na minha apresentação, isso é um dos assuntos mais sensíveis quando o assunto é calendário e é um assunto que tem sido abordado e atacado diretamente e foi uma das conquistas que tivemos, recentes, em calendários de 2015 e 2016, como eu expliquei anteriormente. A gente consegue hoje algo que não se conseguia no passado, é um fato, está publicado em 2015 e 2016, não termos rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro na quarta-feira que antecede os períodos de convocação e no final de semana entre as duas partidas da Seleção Brasileira em eliminatórias, nos dois anos, 15 e 16. A meta, agora seguindo a outra pergunta dele, o que poderá ser feito ainda mais para melhorar isso, a meta nossa é que já para 17, a gente consiga também ter a conquista da quarta-feira posterior ao período dos dois jogos. Aí você completaria cerca aí de 12 a 13 dias de janela, digamos, uma intertemporada em cada período que a Seleção Brasileira fosse convocada e jogasse eliminatórias. Essa é a meta para o futuro. Mas o que já é feito hoje é quarta-feira anterior e quarta-feira entre os dois jogos. Em relação aos campeonatos estaduais, a gente tem uma disparidade. O clube grande tem ainda aquela função de jogar o estadual e o clube pequeno tem o estadual. Em algumas divisões você tem o estadual, é a grande competição daquele clube no ano. E aquele período e acabou. Então, quer dizer, é complicado você pensar em acabar com os estaduais. É isso aí. É um assunto muito que está sempre recorrente quando o assunto é calendário. E foi até o motivo do meu encerramento do meu pronunciamento foi que a gente tem que ter muito cuidado com o assunto acabar estadual. Eu, particularmente, acredito que isso não deve ocorrer. Acredito que o estadual, historicamente, exerceu um papel muito importante e é a razão de ser um pouco da nossa identidade, do nosso DNA como futebol. A gente conseguir essa capilaridade num país tão grande como o nosso. Aí você descobre Ricardo Rocha, você descobre Rivaldo, você descobre gente que talvez você, numa cultura centralizada ou focada em alguns centros grandes, você não acharia, não conseguiria achar esse talento. Porque, sem ver, a seleção brasileira foi campeão de mundiais. Então, é um pouco do DNA nosso e é algo que eu converso com o Hugo Figueiredo, é algo realmente muito peculiar do Brasil, a figura dos estaduais. acredito eu que, sim, cabe uma readequação em alguns centros, cabe, mas a gente não pode esquecer das diferenças nacionais. Uma coisa é um grande centro onde o estadual sofre uma pressão dos clubes grandes versus clubes pequenos, para uma readequação. Uns querem, como você falou, uma redução, outros querem aumentar, enquanto tem outros centros que o estadual é a razão de ser daquela região, daquele estado, onde estão as grandes rivalidades locais. Um Flamengo e River no Piauí, um Santa Cruz e Esporte, um CRB e CSA. Então, a gente tem que entender essas realidades e ver que a solução não é um extermínio dos estaduais. A solução é uma readequação entendendo as peculiaridades de cada local. É isso que eu entendo. Em relação, Vanessa, a isso aí, eu acho um absurdo. Eu acho que não tem que acabar estadual. Eu acho que não. Eu acho que tem que readequar, vamos dizer, eu tenho um amigo meu aqui, de longas datas, o Evandro, que é o presidente da Federação Pernambucana. Ele conseguiu readequar o campeonato pernambucano, eu acho que é um exemplo de sucesso, de organização, dentro do que ele pôde fazer. Então, entrem depois, vocês vão ver como é o campeonato, o campeonato paulista é um sucesso. Vocês têm uma ideia? O campeonato paulista, eu fui uma vez ajudar o CRB, um amigo meu que estava lá, eu ganhava 800 mil por ano para jogar a segunda divisão, e o campeonato paulista, em quatro meses, pagava 1 milhão e 400, ou era 1 milhão e 600. É ruim esse campeonato? Então, a gente começa a contar a história. Então, vamos contar a história um pouquinho? O que eu gosto de contar? O treinador do Cruzeiro, ele foi demitido pelo campeonato de Minas. Ele perde para o América. É ruim, porque admite. Porque o torcedor... É ruim o campeonato. É bom. É bom o campeonato. O torcedor de Minas, ele quer ser campeão mineiro. Ele quer bater no peito e falar, eu sou campeão. O Roger, um dos melhores treinadores de futebol brasileiro, ele saiu para o Juventude, está recebendo críticas no Sul. O nego está descendo a lenha nele. É ruim? É bom demais. É título. Título é muito bom. Até o título de eleitor é bom para mim, na hora de votar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem que acabar. Tem que readequar. e com seriedade. Por quê? Aí agora vai ao outro lado da porrada. Tem clubes que não merecem estar. Eu não tenho nada contra, mas isso vai uma paulodinha no futebol carioca. Você inicia um campeonato onde você é classificado, você sabe um ano que você classificou. Aí o Tigres do Brasil, na primeira rodada, ele joga com 11 jogadores, dois irregulares e o cara que está no banco está em regular. Isso não existe. Aí sim, pega forte, elimina. Pau na Moreira. Porque o cara está sabendo. Se ele não tem condição de participar, então os presidentes que estão aqui de clube vão lá. O encanto, às vezes, está, gente. O que passa com a nossa seleção passa, às vezes, o encanto, às vezes, está. Eu gostava de jogar com o Macaé lá em Macaé. Eu gostava de jogar em Angra, em qualquer outro lugar. É bom você ter a rivalidade do interior com a capital. São Paulo tem. Recife tem. Bahia tem. O Rio é uma criticazinha, mas não tem. É bom. Você tem que sentir o peso do outro clube. E, quando eu falo da seleção, é que, às vezes, a gente marca Brasil e Colômbia nos Estados Unidos. É bom. É não. É bom lá na Colômbia. Eu senti o calor do colombiano aqui no meu ouvido. Para, quando eu entrar no eliminatório, eu estar preparado. Aquele que vai lá, ele não é o mesmo torcedor que está na Colômbia. Porque, quando você pega um eliminatório e vai lá, o couro come. O outro fala inglês bonito. The books on the table, do you like. É, fala bonito. O outro lá fala bonito inglês. Eu nem sei falar inglês. É verdade. São Michael Jackson, Michael Jordan, Mineral Otter, essas coisas, eu sei falar. Agora, inglês mesmo, eu não sei falar. Então, eu queria falar para vocês que é isso que é bom, a rivalidade. Quando o Bahia vai lá, como vitória, decidiram a semifinal lá dentro. Foram no interior, ganharam com méritos. Então, é isso que a gente pede. A interiorização. Buscar da capacidade ao interior. Eu tenho conversado muito com a Evandra. Evandra é meu amigo. Às vezes, eu estou lá em Recife. Evandra, porra, Ricardo, vamos ter ideia, vamos conversar. Então, é bom esse contato de vocês, de federações. O que é bom para a pernambucana não pode ser, às vezes, para a amazonense. O que é bom para a amazonense não é boa para a paulista. Esse negócio que a gente está falando, que eles estão pedindo, a paulista, ela não pode se equiparar a nenhuma. É verdade. Ela é única. Ela é única. Ela é melhor que queira ou não em tudo. Financeira, organização, organização, organização. Organizacional. Organizacional. É verdade. Por quê? Porque é bom. É organizada. E a gente tem que pegar o lado bom. Quando fala a Europa, vamos fazer igual. A gente tem que pegar o lado bom. Só que ontem foi dito aqui, eu acompanhei ontem aqui, a Itália é menor do que o Estado de Minas. Aí é mole. A gente tem mais de 200 milhões de habitantes. E você tem que dar, como ele falou, um parecer diferente, com carinho, para cada federação. E, para isso, a gente está estudando. Muitas pessoas estão achando que não vai ter mudanças. Vai ter mudanças, gente, dentro do que se pode fazer. Aí, o ano que vem, vai ter outras reuniões? Se for para melhorar, vamos melhorar. eles estão abertos para o diálogo. Eles falam, dê opiniões, presidente de federações, treinadores estão participando, ex-jogadores, vocês, se quiserem, imprensa, eu hoje faço parte da imprensa, nos ajudem. É isso que eu peço. Eu não quero uma... Isso não existe decisão única. A decisão, ela é aberta, é democrática. Precisamos de vocês para melhorar. Juninho, hoje, que é presidente do Ituano, nos dê ideia, Juninho. O Jair Pereira, como hoje um supervisor, Alexandre Torres, que tem um trabalho bonito lá no Manchester. Enfim, Gonçalves, Nova Iosca, o supervisor, presidente de federações, Marco Aurélio, futebol feminino, nos ajudem. Nós não vamos decidir sozinhos. O Brasil é muito grande para a gente melhorar esse país. Mas, depois do 7 a 1, a gente vai melhorar. Mesmo muitas pessoas duvidando. Nós vamos chegar a isso. Agora, com muito trabalho e ajuda de todos que estão aqui. Hugo, tenho uma pergunta para você. feita pelo Edmilson. Boa tarde. Aqui o Edmilson está falando. Faço parte do Comitê de Reformas da CBF. E gostaria de perguntar para o Hugo e estender um convite ao Hugo e toda a Comembol a participar das nossas reuniões de calendário do Comitê de Reformas da CBF. Algumas datas, inclusive, de Sul-Americana, de Libertadores, não coincidem, mais ou menos, com o que a gente tem. De férias, de meio do ano, de campeonato brasileiro estar no meio dessa competição. eu acho que o Brasil, por ser pentacampeão do mundo, por ter a história que tem na América do Sul, por ter todo o maior número de clubes, eu acho que é de suma importância a participação do Hugo e da Confederação Sul-Americana de Futebol nas nossas participações do Comitê de Reforma. Obrigado e conto com a presença da Comembol. Bom, antes que nada, obrigado pelo convite. Para mim, vai ser, e obviamente, hoje é uma honra contar aqui no palco com o campeão do mundo, com o doutor Parreira, campeão do mundo também. Obviamente, para mim, vai ser uma honra poder formar parte de alguma maneira, para ouvir, para falar, para levar alguma opinião ou para trazer alguma opinião. Com respeito ao que ele falou, obviamente, a gente, eu acho que pessoalmente respeita, dentro das três federações, a trajetória de Brasil, mais que nada. Manuel é testigo disso, que grande parte do nosso calendário é feito com muita participação da CBF. Tentamos arrumar as datas, de acordo com as datas que vocês vão falar, vocês, CBF, que a CBF entrega para a gente. Falei anteriormente, quando fizemos esse calendário da Copa Libertadores da América, para esse ano, tivemos participação de todos os participantes de todos os setores para chegar a fazer esse calendário. CBF, Fox, Globo, Comevo, Associações, etc. Você falou que foi dia 28 de dezembro. 28 de dezembro, exatamente. O sorteio foi feito dia 22, e seis dias depois ficamos dois dias em Buenos Aires arrumando o calendário. Chegar a esse calendário, obviamente, foi um trabalho duro que fizemos, mas, pessoalmente, com muito orgulho, posso dizer que foi um trabalho bem feito. a Comevo que trata sempre é, ou vai tratar daqui para frente, sempre ouvir as federações, tentar fazer os campeonatos sem interferir nos campeonatos locais. Sabemos que a base de nosso torneio sempre são os torneios das federações, e, dentro de tudo, tentar fazer o calendário nosso baseado no calendário das federações. vai ser, repito, vai ser uma honra para mim poder participar, simplesmente para ouvir, porque, para mim, já ouvir personalidades como vocês já é muito, para mim, a aprendizagem que eu vou ter vai ser muito grande. Então, ouvir e levar para Comevo qualquer posição de vocês. Por quê? Porque vocês são os principais atores de tudo isso. Televisão também, Comevo também, mas parte técnica, jogadores, são, a base do futebol. Então, ouvir vocês, levar o que vocês estão querendo nesse momento, vai ser muito importante para nós. Ouvir a parte principal e tentar, a partir daí, ter uma ideia junta, coordenar o que você quer, o que eu quero, o que todos querem, para chegar a ter um calendário finalmente harmonizado. A ideia é essa. Manuel, tenho uma análise e uma pergunta junto aqui do Rogério Lourenço. Referente à Primeira Liga, não pode ser um retrocesso, pois os organizadores não visam o futebol brasileiro como um todo, e sim o que é melhor para os clubes de maior expressão. Tenho uma sugestão. A criação de outras duas copas regionais com o Brasil dividido futebolisticamente e não utilizarmos a divisão política regionalmente. Penso também que é incoerente ter as copas regionais simultaneamente aos estaduais, e isso enfraquece os estaduais. O que o senhor pensa em criarmos a Copa Leste separado pelos estados, cada um dos estados, Copa Sul com os estados do Sul, enfim, é viável isso? É mais uma questão para ser discutida a longo prazo. Quando o assunto é regional, a gente tem hoje, que compõe o calendário do futebol brasileiro, a Copa Verde e a Copa do Nordeste. Uma com 12 estados, outra com 9 estados. A CBF sempre é a favor do diálogo. Ela sempre colocou isso como premissa básica. Conversar, ouvir os interesses de clubes, federações. Se for o interesse geral de todos que compõem uma competição, a gente tem todo o prazer em ouvir, sentar e até absorver em nosso calendário, se for o caso. Não tenho opinião formada sobre uma Copa Leste, uma Copa... A gente falava em 16, agora são 18, mais 2. Ela vai aumentando, é difícil. O que eu posso dizer é que a CBF, como Copas Regionais, as que hoje constam no calendário da entidade, são competições que andam muito bem, funcionam muito bem. A Copa do Nordeste conta com a Liga do Nordeste, que trabalha em conjunto com a CBF na parte comercial dessa competição. e a competição vai muito bem, obrigado. Agora, sob essas duas Copas novas, eu confesso que não tenho opinião formada. Você vai estudar o caso. Hugo, a pergunta aqui do Cadu Souza. Se a Copa América Centenário for um sucesso, haverá possibilidade de implantação do formato pan-americano, como é bom, mais com o CACAF? Bom, é uma ideia de há muito tempo atrás. Não o torneio, mas que as duas confederações possam fazer uma conjunção, uma conclusão dos dois continentes. Obviamente, garantizar esse tipo de competência mais para frente vai levar muito mais do que o levou para a Copa América. A Copa América, hoje, com a participação dos seis times de CONCACAF, fazendo quase um mini-mundial, um pan-americano, praticamente, foi, na realidade, uma excepção pelo Centenário da Sul-Americana, da Comevo, da Copa América, da Comevo. A ideia não é mala, já é uma ideia analisada há muito tempo atrás por anteriores presidentes, por anteriores comitês executivos, etc. Mas, de qualquer jeito, vai significar muito mais que a intenção. Vai significar muito trabalho também. Eu acho, estou seguro do éxito dessa Copa América que vamos ter nos Estados Unidos, mas, de qualquer jeito, esse éxito não pode garantir uma continuidade ao respeito. Tem muitas coisas mais ao redor que têm que funcionar na hora de pensar para frente como uma competição, digamos, de cada quatro anos como é a Copa América. Tem uma pergunta do Gilmar para você, Manuel. Minha pergunta é para o Manuel Flores. As dificuldades de se montar as tabelas de campeonato devem ser imensas. A gente ouve todo mundo dando uma sugestão. Como equacionar isso? Como buscar o melhor equilíbrio? E como explicar mais, principalmente, para o público as dificuldades que se tem para se montar uma tabela? Porque todo mundo, na verdade, reclama do calendário, mas eu não vejo sugestões para que isso seja feito. você que tem a responsabilidade de pensar isso todo dia, como você consegue adequar todas essas situações? Agradeço, Gilmar, pela pergunta. Foi um pouco da explanação que eu fiz aí. Realmente, é uma ciência um pouco complexa na montagem de um calendário. O grande segredo e o segredo não, o desafio de se montar um calendário é justamente esse equilíbrio. A gente entender, primeiro, o papel da CBF de fomentar o futebol nos quatro cantos do país. Isso não pode nunca sair da nossa cabeça. E, diante disso, a gente equilibrar as forças, equilibrar os interesses. Professor Parreira, parafraseando, técnicos, políticos e financeiros. Então, esse equilíbrio que é o grande desafio. É você entender a demanda de um clube grande que, por muitas vezes, tem problemas de calendário, excesso de jogos. uma demanda para uma pré-temporada, excesso de jogos, alívio de período de convocação, versus um clube pequeno, que, muitas vezes, não tem calendário o ano todo, quase que fecha as portas em maio, quando acabam os estaduais, e é forçado a fechar as portas por uma falta de calendário. Então, esse é um trabalho que a gente pensa todos os dias, como disse o Gilmar, manter esse equilíbrio é o grande desafio. A gente, ao mesmo tempo, que tem que fazer uma competição forte, um produto melhor, quando você fala de uma série A, de uma série B do Campeonato Brasileiro, você tem que montar um produto que atinja, que tenha uma capitalidade, que tenha um alcance maior, que é o caso de uma série D. Daí, a ampliação para 68 clubes. Então, essa dinâmica e essa compreensão das forças do nosso futebol e dos interesses diferentes do nosso futebol e das economias diferentes do nosso futebol é que é a chave, que é o grande desafio e são as dificuldades apresentadas para a confecção do calendário. Essa aqui vai para o Manuel e para o Ricardo. Eu não sei se isso já está sendo trabalhado. O que se pensa em nível de competições sub-21, sub-23? Por exemplo, existe algo sendo tratado sobre isso? Tem na comissão alguma sugestão? Tem. A gente tem tratado de todos. O maior problema, volto a dizer, é o calendário do futebol brasileiro. É quando você começa a buscar opções, se aparecem mais eventos, mais jogos. E aí, há uma preocupação nossa e principalmente do Manuel, é adequar esses campeonatos também. Esse campeonato sub-20, sub-21, que é importantíssimo. Eu recebi uma mensagem, a gente precisa analisar muito, mas é uma bobagem. Mas no futebol inglês, o Rune, ele machucou o jogador do Manchester, o Knight, e o sub-21 foi jogar. E ele vai jogar no sub-21, um jogador de nome, só que ele vem de uma lesão. E esse campeonato, o Manuel, é sub-21, mas ele aceita três jogadores profissionais. E como ele está um bom tempo parado, eu disse, por que não colocar ele no sub-21 para pegar ritmo? E ele, humildemente, foi. Será que esse humildemente cabe na cabeça do jogador brasileiro? Você pega um jogador de nome, vamos dizer, Neymar. Ele está jogando no Santos, aí ele recupera de uma lesão, vai jogar no sub-21 para pegar ritmo. Isso cabe no torcedor da cabeça, do torcedor brasileiro. Isso cabe no jogador, porque os próprios dirigentes, não, não vai jogar, porque ele pode piorar. Piorar a lesão, lá não, eles dão sequência para que o jogador melhore e consiga, quando jogar, jogar bem. A gente tem estudado muito, também o sub-21, o sub-20, fazendo campeonatos, mas isso tudo depende da adequação. Tudo isso passa pela adequação da A, da B, da C, da D, da nova liga, do campeonato da liga, que a liga quer uma supercopa. Então, tudo isso na cabeça dele, quando ele passa para a gente, quando a gente está meio preparado e diz, ainda tem isso, aí voltamos, aí nos reunimos. a grande surpresa para mim é que eu esperava até mais tempo é o calendário. Eu digo a vocês, está caminhando muito, muito, muito bem. Se Deus quiser, a gente vai, não é, Manuel? em breve a gente tem boas notícias, claro, dentro do que se pode fazer. Agora, é claro, o calendário é 2017, né? E a gente tem buscado ideias, o Juninho tem dado ideias para a gente, que é muito importante, Juninho. A gente teve uma conversa, pode ter certeza, o que a gente puder para fazer, e eu digo mais a vocês, se você pegar a maioria desses jogadores que estão na seleção brasileira, nos grandes clubes, a gente teve uma palestra aí, eu e Edmilson, tu veio de onde? Do 15 de Jaú. E tu? Do Santo Amaro, porque na realidade eu comecei no Santo Amaro, minha história, ela inicia no Santo Amaro e vou para o Santa Cruz. Eu fui, eu tinha idade de Juninho, fui comprado de um profissional do Santo Amaro para jogar no Juninho de Santa Cruz, Edmilson. Então, a maioria dos jogadores são de clubes considerados pequenos, intermediários. Então, a gente precisa ajudar esses clubes, dar uma sobrevida a eles. Porque é difícil, você quando assina um contrato, vocês sabem, presidente de clube, como o Juninho, ele, o jogador, está bem, eu vou ficar contigo, vamos lutar para a Série D, para ir para a C, mas, e aí? E aí ele tem que ter uma sobrevida a mais. E essa sobrevida se chama dinheiro. Sem dinheiro não se faz futebol. Por isso que a gente precisa nos reunir cada vez mais, dar as mãos e ajudar o futebol brasileiro. Eu vi uma frase de um governador que morreu, ele falou, o Eduardo Campos, ele falava assim, não vamos esquecer do Brasil, não vamos desistir do Brasil, não vamos desistir do Brasil. essa era a frase dele. E eu aqui volto, do meu amigo Eduardo, falar, não vamos desistir do futebol. Gente, a gente pode fazer muita coisa. Uma das maiores alegrias desse povo sofrido, desse povo com problemas seríssimos, é o futebol. E se a gente conseguir moralizar, dar uma condição, principalmente, aos nossos dirigentes, para que, principalmente, dê aos nossos jogadores, e mais do que tudo, sem eles não tem futebol, que é o torcedor. Vamos respeitá-los. Então, a gente precisa ter ideias, precisamos de vocês, de todos que estão aqui. É muito difícil fazer o calendário. Vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Então, é isso que eu peço a vocês, de nos ajudar. A gente tem um site, tem aí, mandem opiniões. Juninho, Gonçalves, trabalhando em torres. Era legal a gente ouvir o Juninho. Tem um microfone ali? Pode levar ali no Juninho? É legal. Hoje é um presidente, todo um sábio, presidente do, do Ituano, campeão paulista. Eu acho que com méritos, parabéns mesmo, pelo trabalho. Não, legal. Eu acho que tudo que está sendo feito, está sendo falado, e a gente, quando é jogador e passa para esse lado, a gente vê as dificuldades que é de organização. E eu tenho dificuldade no Ituano, que é desse tamanhinho. Imagina a CBF, que tem que organizar 16 campeonatos. Então, a gente sabe, todo mundo quer o imediatismo, a gente quer melhorar e quer da noite para o dia, e a gente sabe que não é assim. Eu acho que é importante, eu acho que é uma situação que vai melhorar muito o calendário do futebol brasileiro e a qualidade de clubes do futebol brasileiro. É a questão do licenciamento, mas aí é com a palestra mais diante. Mas essa palestra está interligada com o calendário, porque quanto mais a gente qualificar, porque a gente vê... não é que me revolta, o que me deixa incomodado, Bela, Bela, é isso aí, Marco. O que me deixa incomodado é assim, a gente, por exemplo, o Ituano, o Red Bull, eu falo de São Paulo porque estou ali próximo dos clubes, é a gente ter... Trabalhar também na estrutura dos clubes, na condição financeira dos clubes, projetando o futuro, não só o presente. E a gente vê outros clubes que não pensam em nada disso e estão em competições muito mais importantes que a gente. Quer dizer, estão tirando o espaço de clubes que querem trabalhar corretamente e querem deixar um legado para o futebol brasileiro. Então, eu acho que esse licenciamento de clubes respeitando os critérios, tendo qualidade, eu acho que, com certeza, de 650 clubes que nós temos hoje no Brasil, de 350 disputando divisões principais, esse número vai cair pela metade. Se a gente qualificar, pedir qualificação, e não é... Ah, é... Menospreza... Não, não. É você... Eu... A minha administração, eu ouvi a palestra do Gilmar e o que o Gilmar está fazendo aqui, eu também tenho a mesma ideia em clubes, é a questão da meritocracia. Você tem que partir para o lado da meritocracia. Vai ter mais quem faz mais. Então, eu acho que essa é a solução para o futebol brasileiro. Então, dentro desses critérios de licenciamento, estão os critérios, mas tem que ter a punição. É o que o Ricardo falou. Não é admissível a gente ver coisas, como nós vimos, do Flamengo desrespeitando o time do Vasco. E crianças? Crianças. Que as crianças, olhando jogadores do Flamengo, eles são ídolos dessas crianças. Então, a atitude dos jogadores... E você quer mais pureza que as crianças. Então, assim, quando acontecem coisas assim, isso é um... Não estou culpando o Flamengo, não estou culpando o jogo. Eu estou dizendo de uma situação que surgiu. Então, assim, tem que ter punição. Então, vamos ter os critérios. Os clubes que nos respeitarem os critérios têm que ser punidos, porque, senão, não vai melhorar nunca o futebol. Então, eu acho que, partindo do pressuposto de licenciamento de clubes, a gente vai melhorar a qualidade. E aí, com clubes qualificados, com certeza vão ser menos o número de clubes que tem hoje, a gente consegue equacionar o calendário com o número de clubes que nós vamos ter. Obrigada. Quer falar? O Marco quer falar. Deixa o Marco falar. É importante. Boa tarde. Complementando o que o Juninho está falando, quando você tem a questão do aprimoramento dos clubes, que é essa qualificação dos clubes, não se trata de excluir os outros, mas que eles lutem para ser melhores, para que eles copiem o exemplo positivo. Porque alguém vai dizer que é elitização do futebol, é exclusão dos mais fracos. Para os mais fracos, campeonato amador. Amador. E para os que querem ser profissionais, que sigam o exemplo daqueles que se organizam. Esta é a nossa missão. Fazer com quem faz mal feito, aprenda que fazendo bem feito, terão espaço. E não fazendo, serão simplesmente clubes amadores. não cabe profissionalismo. E quanto ao calendário, Manuel, quero deixar uma mensagem. O que tem de palpite é um absurdo. Palpite é algo que você fala sem conhecimento. Nenhum. Então você dá palpite. Palpite é sobre qualquer coisa. E o que mais se faz no futebol brasileiro é palpite. É diferente de opinião. Opinião é baseado em conhecimento, em vivência, em estratégia, em fundamentação. Palpite é o que eu gosto ou deixo de gostar. Isso não tem valor técnico. E o que eu mais vejo na TV é palpite de quem não estudou e de quem tem apenas um gosto. Olha, eu gosto disso. Está bom. Mas isso é um palpite, não é uma opinião. Aliás, eu digo isso aos meus amigos jornalistas com todo respeito. muitas vezes eles têm certeza do que não sabem. Obrigada, Marco. Talcinha, só um minutinho. Sabe que também a grande preocupação... Deixa o Dino. Fala, Dino. A grande preocupação é de como que se licença... O que vai ter nesse licenciamento e como esse licenciamento vai ser implementado. Porque eu tenho certeza, a gente, vivendo o dia a dia aqui, a gente sabe as dificuldades que os clubes têm para se organizarem, para ter todos esses requisitos que nós vamos passar a... Dino, só para já te responder, desculpa te interromper, porque aí a gente vai estar antecipando a palestra... Acho que é quinta-feira? Do nosso ilustre Reinaldo Busoni. Reinaldo, levanta a mão aí. Canta. Vamos estragar a surpresa dele. Mas, só para reforçar, para quem não sabe, rapidamente, eu sugiro, recomendo muito estarem aqui quinta-feira, porque é um assunto que, a meu ver, é o grande projeto dessa gestão da CBF. É o grande projeto. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque é o que o Juninho falou. Você vai elevar o padrão de exigência, você vai elevar a qualidade, se Deus quiser, do futebol brasileiro. Então, é um assunto que compete ao Reinaldo Busoni, que vai estar liderando esse projeto todo e afeta diretamente a área de competições, porque o clube que não obtiver o licenciamento, ou seja, a licença anual para participar de uma competição da CBF, vai desfalcar um campeonato que a gente faz. Então, a gente vai estar sempre em muito contato, alinhado muito, mas aguardem quinta-feira que vem coisa boa por aí. Valeu, obrigado. Gente, bem a chamada, como a gente fala na TV. Mauro Silva, para você, Manuel. Olá, meu nome é Mauro Silva, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Manuel Flores. O Manuel está tendo esse debate sobre o calendário, nós sabemos a importância que tem o calendário no futebol brasileiro, que seja um calendário que acabe incluindo clubes no sistema, que amplie a participação de clubes nos campeonatos nacionais. então eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto, o que está sendo feito, o que a gente pode esperar do futuro com relação ao calendário do futebol brasileiro, que é um assunto tão importante para todos nós. Obrigado, Mauro. Inclusão é uma palavra que a gente usa muito aqui e tem feito constantemente. Em 2013, tivemos uma ampliação da Copa do Brasil de 64 para 86 clubes, 80 iniciando, 6 entrando lá na frente na quarta fase. Tivemos também um acréscimo, um aumento na Série D do Campeonato Brasileiro esse ano, de 40 para 68 clubes. E, além da incorporação de novas competições economicamente viáveis, tecnicamente viáveis. Então, há uma preocupação nossa, sim, de inclusão. Esse é um papel nosso como entidade de fomentar o futebol nos quatro cantos do país, como eu já disse antes. E é uma preocupação recorrente e constante. Sempre que possível, vamos buscar promover essa inclusão. A Copa Verde é um exemplo claríssimo disso. Doze estados contemplados, estados do cinturão verde do país, Amazonas, região pantaneira, Espírito Santo. Então, inclusão é uma palavra que a gente foca muito e faz muito aqui na CBF. Toda vez que eu viajo, eu sempre fico atenta aos campeonatos locais e me chama muita atenção, Manuel, sempre que eu vou à Itália, me chama a atenção a importância que eles dão para as outras séries, as séries que não são as principais séries do campeonato, onde você tem patrocinador, torcida. Quando eu olhei, falei, que série é essa? Então, é uma questão cultural, você acha? Uma questão... Por que isso não acontece aqui? Por que a gente não consegue implementar mais o que seria ideal a série D e ter uma série D mais forte, talvez, por exemplo, uma série C que a gente está vendo agora que está crescendo muito? Isso. Essa sua parte final foi interessante, porque eu acho que isso está mudando. Eu acho que as séries inferiores, digamos, ou seja, a série B já é uma competição consolidada, uma competição que é disputadista, todo ano é disputadíssima, você chega na fase... Nas últimas rodadas, tem cinco, seis clubes disputando uma vaga restante para subir para a Série A. A série C do Campeonato Brasileiro já se consolidou, é uma competição que, em 2014, teve o maior público do Brasil. Cadê o presidente Mauro Carmelo? Está aqui? Não. Da Federação Cearense. Fortaleza e Macaé, no jogo que era para o Fortaleza subir, ainda bem que ele saiu, senão ele ia chorar aqui. 63 mil pagantes, foi o maior público do ano no futebol brasileiro, então, a Série C se consolida, teve uma disputa saudável de emissoras pela compra de direitos da Série C, isso demonstra a força da competição, o poder dos clubes que estão ali inseridos, a força local desses clubes, especialmente. e a Série D, ela está no momento de transição, ela está se expandindo, esse ano vai ser um ano importante para a gente ver como é que ela se porta como competição nesse novo formato, e aí poder fazer as análises necessárias e ver se a gente adequa, aumenta, ajusta para os anos futuros. Te explorando mais um pouco, pergunta do Rodolfo para você. Boa tarde a todos, meu nome é Rodolfo, eu sou presidente do Red Bull Brasil. Minha pergunta é para o Manuel Flores. Quais são os planos da CBF para as divisões menores do futebol no futuro? Série D, criação de Série E, o que está sendo pensado? Exatamente o que eu vou te falar. Expansão, sempre que possível, dentro do equilíbrio técnico, financeiro e político. Você ampliar e tendo a certeza de que você vai ter uma competição que vai começar e terminar. O que a gente não pode correr o risco é ter uma competição que ela comece e tenha, por uma série de dificuldades, uma debandada de clubes ou desistência de clubes que não é nenhum absurdo ocorrer, mas isso vai muito em linha com o projeto de licenciamento, que no futuro a gente vai implementar aqui, através do Buzoni, que vai poder entender clubes que têm condições efetivamente de disputar uma série D do Campeonato Brasileiro. Mas, enquanto o projeto não está na rua, a gente tem essa competição e a gente vai medir na prática como é que essa competição vai se portar. Então, quem sabe no futuro expandir? a gente sabe que tem países muito menores que os nossos, com divisões 12, 14 divisões, não é nenhum absurdo. Em um país do tamanho do Brasil, a gente precisa, sempre que possível, promover essa inclusão, promover esse alcance maior. Hugo, a Comembol, já fazendo meu provéu de jornalista, querendo descobrir alguma coisa. A Comembol vem pensando ou vem conversando, enfim, existe alguma ideia de implementação de algum novo campeonato onde você tenha talvez as outras séries, as subdivisões, sendo implementado um processo em que você consiga ter mais jogos dos jogadores que estão ascendendo às seleções principais? Bom, na verdade, dentro do esquema de torneios que a gente está analisando, não temos pensado a um tipo de torneio como você está falando. A ideia nossa é fortalecer nossos torneios de base, tanto feminino como masculino. Então, experimentar ou analisar uma criação de um torneio desse tipo, acho que, de momento, não está nem no pensamento da gente. Acho importante poder fortalecer nossos torneios de base, sub-15, sub-17, sub-20, feminino, masculino, e mirar para frente para o futuro daqui a alguns anos ver a possibilidade de que você está falando. Mas, hoje, não é uma ideia que está na cabeça de nós. Ricardo, dentro do que vocês estão conversando todos os dias aqui, todas as semanas, na CBF, eu vejo, assim, todo mundo muito empolgado, tive a oportunidade de conversar com o Capita, ele estava muito empolgado e debruçado nas novidades que ele gostaria que fossem implementadas. O que dá para fazer de imediato? Porque são tantas questões a serem decididas e vocês, cada um, está responsável por um assunto específico, são grupos de assuntos, o que de imediato a gente consegue já para esse próximo ano? Bem, na realidade, a gente está pensando muito quando, isso é uma ideia de todos, são várias ideias, quando a seleção brasileira jogar, não ter jogo, não ter rodadas, você dar um descanso aos clubes, aí, eu vou falar uma coisa para vocês, aí tem vários, presidentes de clubes, e a gente, bom, você dá um descanso, aí sabe o que eles falaram? A gente pode fazer um torneio nesse descanso. É difícil, gente, é difícil fazer o calendário. Não, falando sério, quando a gente pensa no descanso, aí eles, não, vamos ver, a gente está tratando disso, pode ser uma possibilidade, eles falaram, pô, a gente pode ser amistosos nesse momento. Então, é jogo, é jogo. Outra coisa, em relação, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de, ah, o clube tem que jogar 70 jogos, não, ele joga 140, ele faz o que ele quiser, se ele quiser ser humilhado, se ele quiser ganhar o dinheiro dele, que ganhe. Porque a gente tem que ter atenção, Juninho, é quantas partidas o jogador vai jogar. O clube jogou 140, mas o cara só pode jogar 70. Ou se não, que eu acho melhor do que isso, é o tempo de jogo. Por quê? O número de jogos, ele joga um jogo, 15 minutos, machucou, isso conta, mas ele não jogou o tempo todo. Então, a gente pode pensar em ideias de quê? Vamos marcar tempo da 90, 95, vamos fazer 60 jogos, quanto dá isso? E aí, meu amigo, se o clube quiser jogar 120, 140, ele não vem com desculpa que o jogador jogou 140, 120, porque esse jogador não vai jogar. Ele tem um número de jogos, essa é uma ideia que eu tenho, de dar um número de jogos. Ao atleta, o clube, ele joga o que ele quiser. Ricardo, deixa eu só te... Hoje, no RGC, no Regulamento Geral de Competições, tem um artigo, eu não sei dizer de cabeça qual é, mas que já está previsto, o número limite de 60 jogos por jogador, ultrapassando isso somente mediante a apresentação do laudo médico. O médico fala, olha, o cara está liberado para jogar. Sem isso, ele tem um limite já que entrou esse ano no Regulamento Geral de competições e pouca gente falou disso. Mas isso é legal, mas eu acho que o tempo é até melhor. O tempo, calcula o tempo. Por quê? Porque ele joga um jogo, vamos dizer, ele entra 15 minutos, machuca, no outro jogo ele joga 15, contra um jogo, são dois, mas ele não jogou os 90 minutos. Então, acho que o tempo facilitaria melhor para todos, não é, Juninho? Até para o clube ter uma ideia, ele jogou tanto tempo. Então, o tempo de jogo, eu acho que é bom, é claro, que a primeira ideia de 60 jogos é ótima, mas isso facilita e ajuda. Não, acréscimo não. Não, mas você bota o acréscimo no tempo maior. Em cada tempo, em cada tempo você dá dois mais. É, 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 é muito pouco em relação a jogos, mas eu acho que isso é importante, eu acho que o mais importante no futebol brasileiro é essa conscientização de melhorar ideias de todos para que a gente faça um grande brasileiro, uma grande liga, um grande estadual. isso não pode morrer. Agora, não dá isso que eu te falei, a gente, a pergunta que você fez, a gente quer dar uma folga, o cara diz, mas a gente pode fazer amistoso nessa folga, aí fica difícil. Sabe que aqui tem sempre umas ideias, todo mundo tem uma ideia, uma sugestão, então tem uma aqui. Por que não liberar o mês de dezembro para jogos de grupos que não jogaram as séries A, B e C? A Noel vai enlouquecer, não é? Eles querem, pelo que eu entendi aqui da pergunta, quem não jogou as séries A, B e C, quer dizer, seriam... E D? Não, aí é criar novas séries, né? D, E, O que eu entendi é que você poder jogar, mas seria jogar de quê? No mês de dezembro. Mas o quê? Estadual? Então, acho que está propondo um novo campeonato. férias, né? É o período do calendário de férias, oficial de férias. É, mas aqui ele está propondo para quem não jogou as séries A, B e C, quer dizer, seria... Isso é fácil. O time pequeno que participou do estadual e que, de repente, só jogou o estadual. Por que não, né? Ó, Recife faz isso. O campeonato pernambucano, o campeonato pernambucano, que quando eu falo do campeonato pernambucano, que eu gosto do regulamento, é claro, são vários, o baiano também é muito bom, são datas. E o quê? O que é que Pernambuco faz? Ele pega, considerado os clubes menores, né? Eles jogam já em janeiro. Eles começam a treinar novembro e dezembro para jogar em janeiro. enquanto Santa Cruz, Nautosportes e o Salgueiro, eles esperam. Então, ali você tem dez clubes, oito clubes, dez clubes, saem dois. Então, ele não para, ele vai jogar. Eles jogam em janeiro, fevereiro, eles continuam jogando. E esses que não classificam em Recife, eles lutam, claro, mata-mata, mata-mata não, um campeonato entre eles para o último colocado e o penúltimo, eles caem. Então, Recife faz uma coisa legal. Eu gosto porque o jogador, ele tem mais tempo de trabalho. E outra coisa, é aquilo que o Juninho falou, o Manuel falou, é a qualificação dos clubes. A gente não pode toda hora estar com pena, com pena, com pena, como quando você vê no Campeonato Carioca um time como o Tigres jogar com dez jogadores, com onze jogadores, dois irregulares, o que está no banco está irregular. Que pena você tem? Isso é futebol? Quem é que quer investir no futebol desse? Então, eu acho que tem que ter a seriedade dos clubes em colocar, até porque eles têm um ano para se preparar. Então, o que o Tigres fez, do que outras equipes fizeram? Eu falo no Campeonato Carioca que eu tenho acompanhado, é uma vergonha. Isso é ruim para o futebol carioca. Então, essa qualificação, ela vem. E ela vindo, vai melhorar muito o futebol brasileiro. Adorei. Adorei tudo. Por mim, ficava aqui a tarde inteira falando, a gente não consegue ficar aqui a tarde inteira. Amanhã segue a nossa semana. Queria muito agradecer a você, Hugo, pela disponibilidade de vir aqui, de poder estar com a gente, de trocar. Que bom, foi feito o convite, então agora você pode participar dessa comissão. Você é bem-vindo. Quem agradece sou eu. Na verdade, para mim, reitero mais uma vez, uma honra participar desse tipo de eventos. É enriquecedor. Você leva coisas mais que trazer. Para mim, pessoalmente, levo mais que o que traz, trouxe. A experiência, na verdade, muito enriquecedora. Estar nesse palco com o campeão do mundo é, na verdade, uma honra para mim. E o que, como falei anteriormente, gostaria de formar parte do grupo de vocês simplesmente para ouvir. É muito bom para a gente. E levar o que você vai... Para ajudar, é. Para ajudar. Obviamente, não sei se estarei em condições de brindar algum tipo de ajuda, mas levando o que você... Vai e muito. Vai e muito. Levando o que você está querendo saber, o que ele está querendo fazer, para nós, é muito mais importante para levar na Sul-Americana e ver a possibilidade de mudar para bem, né? Está feito. Manuel, faça as honras da casa. Deixa eu fazer as honras da casa. Hugo. Obrigado. Tem que ver se é o do Hugo. Eu vou ver o tamanho. É seu, isso aqui? Vê se deu a camisa certa, se não é o outro. Olha! Obrigado. Que legal. Obrigado, Manuel. Obrigado. Ricardo, obrigado. Obrigado. Parabéns, Ricardo. Isso aqui você está acostumado a vestir já, né? Mas... Vira, vira, Ricardo. Vem de tempo, hein? Que saudade, né? Junta para fazer uma foto. Junta para fazer uma foto. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Ali é sua, Manel. Eu ganhado. 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 Tchau, tchau.